Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a terceira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o Projeto Ceduca em Ação 2021. Eu sou o professor Ivair Alves e o tema da nossa aula de hoje é sobre as partes do enredo. Conteúdo importante para vocês estudantes da terceira série do Ensino Médio. Professora Naima, intérprete em Libras, vem conosco. Trabalharemos hoje o Descritor 10. Qual é o objetivo desse Descritor quando nós nos deparamos com o texto? Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Então, todas as vezes que nós nos depararmos com um texto narrativo, seja uma crônica, um conto ou até mesmo um romance, nós vamos procurar nesse enredo e identificar o que gera o conflito. Para isso, é claro que nós precisamos entender as partes desse enredo, os elementos do enredo para que a gente possa, sim, identificar com facilidade, ok? Então, vamos nessa? Vamos estudar direitinho? O que é o enredo? É a sequência dos acontecimentos da história, a rede de situações que as personagens vivem, a trama das ações que elas fazem ou que elas sofrem. Então, por exemplo, nós podemos falar neste momento, a título de exemplo, sobre os contos de fadas. Então, dá uma olhadinha aqui. Contos de fadas, os contos realistas, os contos populares e os contos fantásticos. Falar de contos de fadas, normalmente aquelas que têm princesas, as fadas madrinhas, um conto de fato que caracteriza principalmente para o público infanto, juvenil. Depois, os contos realistas, aqui nós já vamos perceber numa literatura para o ensino médio. Por exemplo, Machado de Assis, nós podemos, então, encontrar vários textos, né? Contos realistas, que abordam a realidade como ela é. Contos populares, também nós podemos encontrar. E os contos fantásticos, né? Esses que, de fato, fogem de uma realidade, de uma lógica. Por isso, o nome fantástico. Bom, olha só, quando nós falamos sobre identificar o que gera o conflito no enredo, então, é importante que a gente tenha sempre atenção, né? A narrativa a qual nos está sendo apresentada, ok? Vamos lá. De olho na tela. Então, nós temos aqui o cego, Renoir, Van Gogh e o resto. Vistos de costas, pareciam apenas dois amigos conversando diante do quadro rosa e azul de Renoir. Comentando o quadro. Porém, quem prestasse atenção nos dois percebia, talvez, estranhasse, que um deles, o de elegantes de óculos de sol, parecia um pouco desinteressado, apesar de todo o empenho do outro, traduzindo em gestos e eloquência quase murmurada. O que falava segurava, às vezes, o antebraço do dióculos com uma intimidade solícita e confiante. Aproximei-me do quadro, fingindo olhar de perto a técnica do pintor. Voltei-me e percebi. O dióculos escuros era cego. Algo extraordinário acontecia ali, que eu só compreendia na superfície. Um homem descrevendo para um amigo cego um quadro de Renoir. Por que tantos detalhes? Olha só. Então, nesse texto aqui, a gente já começa a perceber, nessa narrativa, que há algo que vai gerar o conflito. Então, inicialmente, a gente percebe que o narrador, que é um observador, ele causa ali estranheza quando ele vê alguém descrevendo uma obra para um outro homem elegante de óculos e ele, inicialmente, entende que esse homem de óculos não estava muito interessado ou talvez estivesse um pouco apático. Mas aí, nós, no segundo parágrafo, vamos deparar com esse fragmento em que o narrador, o observador, percebe que um dos amigos ali, o homem de óculos, era cego. Então, percebam que é a partir daqui, então, que nós vamos perceber, nesta narrativa, onde começa o conflito deste texto. Ok? Só para a gente contextualizar um pouquinho, vamos falar aqui sobre o modernismo. Então, perceber a obra aqui, o esquife de Renoir, do impressionismo. O impressionismo, ele tem mais a ver com as cores, onde as luzes que são refletidas na tela. Então, caracterizado por efeitos fugazes de luz e movimento, despreocupação com contornos, aversão aos tons sombrios, uso de ângulos e observação e enquadramentos originais. O que nós precisamos perceber aqui? Imaginem vocês, se vocês estivessem aí, olha, com os olhos vendados, né? E alguém fosse explicar, por exemplo, essa tela. Então, o que nós lemos, aquela narrativa, é justamente isso. O que torna o texto intrigante é justamente o que gera o conflito. Alguém que não tem visão, né? Mas tem alguém que está ali detalhando, descrevendo, né? Como seria a tela, as quais eles estavam apreciando. Vamos ver como que funciona isso? Temos mais uma aqui, ó. Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. É importante nós percebermos onde começa o conflito. O porquê, né? Vai desencadear este conflito, beleza? Vamos lá? De olho na tela. Até que veio ela, o magno dia de começar a exercer sobre mim, uma tortura chinesa. Como casualmente, informou-me, possuía as reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo e completamente acima das minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Não me mandou entrar. Olhando bem nos meus olhos, disse que havia emprestado o livro à outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. E aí, à medida que nós vamos lendo o texto, o desenvolvimento dessa narrativa, nós vamos percebendo que ela volta no segundo dia e a menina dá a mesma desculpa. Emprestei o livro. Ela volta novamente à mesma resposta. Olha, o livro não chegou. Emprestei para uma outra. Então, o que nós vamos perceber? Que nessa narrativa aqui, o conflito começa justamente com esse desejo grande de ler o livro, Reinações de Narizinho. Só que ela percebe que, a partir desse momento que ela manifesta o desejo e pede o livro emprestado, começa a ela uma verdadeira tortura chinesa, porque o livro não chega. E ela tem aquela ansiedade, ela quer ler demais o livro. Interessante que quando você lê o texto, você vai perceber que a dona do livro, o pai dela é dono de uma livraria. A outra não, desprovida de livros, não teria condições de comprar livros, mas criou-se uma expectativa de tê-lo, a partir de um empréstimo. E é esse desejo de ter o livro, Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato, que começa, então, o grande conflito da história. O que é importante nós percebermos quando nós falamos sobre a parte do enredo? O conflito gerador do enredo e os elementos que constrói a narrativa. Então, fique aqui de olho na tela. A primeira questão é quando nós nos deparamos com o texto narrativo, inicialmente nós teremos a apresentação, a introdução, quem são. Então, na história, por exemplo, Felicidade Clandestina, a menina que queria o livro, começa falando em uma sala de aula, os colegas dentro de uma sala de aula, e que ela era uma leitora assídua, gostava de ler. E aí ela descobre que uma colega tem o livro, Reinações de Narizinho. Aí começa, então, apresentando. Aí o que ocorre? A complicação. Aqui começa-se o problema. É o desejo de ter o livro que vai gerar todo esse problema. E aí nós vamos encontrar, a partir da problematização, o clímax. É a parte mais tensa do conto, aquela que gera, de fato, no leitor, uma expectativa. E agora, o que vai acontecer? É aquele momento que você fica extremamente fascinado por um protagonista, ou começa até a desprezar o antagonista, porque é a parte maior do conflito. E aí, após esse clímax, nós vamos para o desfecho, né? Então, quando se trata de um conto romântico, é aquela historinha, né? Do viveram felizes para sempre. Se é um desfecho de um conto realista, às vezes, né? O final da história não é bem assim, viveram felizes para sempre. Às vezes, até frustra o leitor, porque foge do óbvio, né? Aquilo que a gente deseja, de que o final seja sempre feliz. Correto? Então, vamos lá. Agora nós vamos trabalhar uma questão aqui, né? Maneira de amar. Vamos lá, de olho na tela. O jardineiro conversava com as flores, e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a uma cravina, e escutando o que lhes confiava um gerânio. O girassol não ia muito com a sua cara, ou porque não fosse homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão, o jardineiro tentava captar-lhes as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz, para não ver o rosto que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa, que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol, né? E de renovar-lhe a terra na ocasião devida. Bom, sobre esse texto, nós precisamos, então, identificar o conflito. Qual é o conflito dessa narrativa? Opção A, a antipatia do girassol pelo jardineiro. A ausência de comentários das outras flores. Letra C, a recusa do girassol em voltar-se para a luz. D, o diálogo do jardineiro com as flores. Ou letra E, o relacionamento entre o gerânio e o jardineiro. Nós temos aqui, o que gera o conflito. Letra A, a antipatia do girassol pelo jardineiro. Vamos mais uma? Bem rápido essa. Um burro selvagem, como visse um burro doméstico tomando sol, aproximou-se e o felicitou por sua constituição física e pelo proveito que tivera da forragem. Mas depois, ao vê-lo carregando um fardo, tendo atrás um asneiro que lhe batia com o cacete, disse, ah, não mais te felicito, pois vejo que tem coisas em abundância, mas sem grandes males. Assim, não é invejável o ganho acompanhado de perigos e sofrimentos. O conflito desse texto é gerado pelo fato em que o burro, letra A, apanhar do asneiro, estar tomando sol, ser um animal doméstico, ter coisas em abundância ou tirar proveito da forragem. O conflito aqui é porque ele está a apanhar do asneiro. Então, o burro selvagem descarta a possibilidade até de felicitá-lo, porque a vida boa de estar ao sol tinha um preço caro. O asneiro, inclusive, o surrava, batia nele. Bom, essas são as dicas para hoje. Pesquise em contos literários, procure identificar onde está o conflito, o que gera o conflito em um determinado enredo, correto? Então, fiquem ligados nas próximas aulas. Amanhã estaremos aqui com vocês, estudantes do Ensino Médio na TBC, ok? Contamos com vocês. Forte abraço, beijo no coração. Fui, galera! Fui, galera!